Por que este animal é tão especial? Considerada um fóssil vivo, o okapi é uma espécie nativa do Congo e vive preferencialmente nas florestas úmidas. Até 1901, essa espécie era conhecida pelos habitantes locais. Porém, após ser considerada extinta recentemente, pesquisadores a descobriram de novo e alguns projetos de conservação foram iniciados. Esta espécie é solitária e diurna e os indivíduos só se encontram para acasalar. As fêmeas dão à luz apenas um filhote por vez, pesando aproximadamente 16 quilos. O período de gestação é de aproximadamente 420 dias a 450 dias. O filhote é amamentado até os 10 meses de idade e atinge a maturidade com aproximadamente 5 anos de idade. O okapi está ameaçado de extinção devido à caça e à destruição de seus habitats. Um projeto muito bacana iniciado no Congo, focado na proteção dessa espécie, favoreceu a criação da reserva de fauna dos okaps em 1902.